Sou apaixonado, sou, juremei, o meu lugar Sarawakabou, caminho acabou, sarawakabou Jurema, eu já me rei, eu já me rei Você é nossa, toda a fúria Vem, mais tempo em dia Cabela de guerra, de terra da guerra Vem, mais tempo em dia Seu corpo, a paixão Vem, mais tempo em dia Vem, mais tempo em dia Vem, mais tempo em dia Seu valente coração De quem adianta viver Se não for apaixonado Por que a vida se não passa a ser amado De quem adianta viver Se não for apaixonado Por que a vida se não passa a ser amado Porque a chance De quem adianta viver Se guardaria gostado De quem adianta viver Seu corpo, de franço e de juremá Tem a vida que estou com Salve-me a queixar O filho de pedra chuveiro Corre na mata, a luz do chão Só que eu era, meu lindo geração Quando eu me lembro, eu me lembro da cruz do mar Tirando o meu peito, me canto no meu chão Eu ficava com você, nasceu a palha enrolada E eu te abençava, eu te abençava Com o meu mar, eu te abençava Mas eu te abençava, eu te abençava Com os cabelos, e eu se abençava Com os irmãos, peçam ele tirar Mas quando eu me lembro, eu me lembro da cruz do mar E a gente se rola com a areia do mar O cara é que eu digo, tudo solto Balança com os cabelos E eu se creio que eu se ouve E o tempo eu me ensinar Mas quando eu me lembro, eu me lembro da cruz do mar E a gente se rola com a areia do mar E a gente se rola com a areia do mar E a gente se rola com a areia do mar E a gente se rola com a areia do mar E a gente se rola com a areia do mar E o tempo eu me lembro, eu te abençava E a gente se rola com a areia do mar Bem-vindo a dar o amor Se mora em toda casa Eu que eu vi, sou um louvor Mas a falta que trazia Pra eu largar esse dolor Vamos lá, e rosar no rosto E todo soma de ser Mais um dia que a mãe Leve em toda cidade E rosar no rosto E todo soma de ser Mais um dia que a mãe Leve em toda cidade E rosar neve em toda cidade E rosar no rosto Minha bateria Música Música E sabendo que vocês são os alunos do mar Eu brilhava, não era me avançar E pra nós apaixonados Que essa é a tua Nossa, que nos agressou Beijo, desço, beijão E não para as asas, a gente se ligar Nunca deixe de levar A nossa é a minha, a gente tem que passar Lava, não é me avançar A nossa é a minha A nossa é a minha E68 Uma é a minha A nossa é a minha A nossa é a minha E a minha dispatchado Florentimos Enquanto nós 어�postos Música 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 Música